Olá meus amigos, tudo bem? Hoje a gente está com uma dica muito bacana de geladeira. Esse aqui já é um modelo de uma categoria mais nobre da Samsung, né? Eu vou deixar o link de referência dela aí na descrição. O bacana desse modelo, pessoal, é que ela tem três portas. Atualmente no Brasil é uma das melhores geladeiras que você pode ter acesso no momento, principalmente pela faixa de preço que ela se encaixa, né? E ela faz parte da categoria de Nox também, que é uma categoria mais nobre de geladeira. O link dela está aí na descrição, acessa, dá uma conferida, vê todos os detalhes. Ela é uma geladeira que além de ter bastante tecnologia, ela também é um modelo muito bonito. Então se você tem uma cozinha planejada, é um ponto bem legal aí para você conseguir ter uma geladeira que tenha todas as funções necessárias, você tenha a parte para guardar hortifruti, você tenha bons espaços nas pratelegas, você consegue guardar nela desde panela, garrafa pet, você consegue guardar aqueles bolos que são maiores, né? Dentro da geladeira sem precisar ficar tirando de caixa, transportando de uma bandeja para outra. Então é uma geladeira muito grande. Ela também faz gelo, então tem água na porta. São características muito bacanas para você que valoriza realmente cuidar bem dos alimentos e principalmente conseguir fazer uma gestão mais rápida, de maneira mais organizada e também mais eficiente. Isso é uma característica muito legal que vale bem a pena você colocar na ponta do lápis no momento da sua escolha. Então por isso que eu quis trazer esse modelo. É uma dica muito bacana. Faz parte dessa categoria mais elevada, mais avançada. Acaba sendo para um público mais seleto também. Mas a Samsung embarca bastante qualidade em acabamento, em tecnologia. Isso acaba sendo um ponto bem legal. E a gente está falando da linha de Inox, pessoal. Só que atualmente no Brasil é a linha mais nobre de geladeira aí da Samsung, né? Então ela deixa essa categoria de Inox sempre para geladeiras que acabam chegando mais perto do topo, aí do topo de linha dos modelos que são produzidos, né? Então acessa o link na descrição, dá aquela conferida. Esse modelo tem nada menos do que 536 litros, pessoal. Então o congelador fica na parte de baixo, tá? Na porta de baixo. A dimensão dela é 177,7 de altura, de profundidade 78,8 e de largura 90,8. Pessoal, como é que você faz para passar ela por porta, por corredor? Tem que passar de lado, tá? Esse tipo de geladeira, para você ter noção, o mínimo de uma porta hoje em dia é 90 centímetros pelo padrão de construção de vão livre. Então você só consegue passar de lado, tá? Mas é tranquilo para você poder acessar elevador de carga, né? Se você mora em apartamento. A Samsung pensou em tudo isso. Então você não vai ter problemas para conseguir passar em corredores, em portas. Corredor, se eu não me engano, eu acho que é 1,20, né? De vão livre no mínimo, até um pouquinho mais aí por padrão de construção. Sempre sofre algumas atualizações, né? Esses padrões aí de construção para poder ter um ambiente melhor. Mas pode ficar tranquilo em relação ao transporte até chegar no seu ambiente, tá? A Samsung sempre pensou em fazer produtos aí que consigam entrar dentro do ambiente sem sofrer dano, sem você ter dor de cabeça. Já seguindo as normas, né? Seguindo os padrões aí de construção. Então o link dela está na descrição. Acessa, dá aquela conferida. Aproveita também e deixa seu like, ativa o sininho. Compartilha esse vídeo no grupo da sua família, nas suas redes sociais. Esse é um modelo que faz muito sucesso e não é à toa, por ela já ter todas essas características de uma geladeira mais avançada, né? Então é isso. Muito obrigado e até um próximo vídeo.